Esse é mais um vídeo da série Oliver Reacts e eu vou reagir ao JA cantando Agnes Day e esse é um pedido de um inscrito aqui no canal. Roda a vinheta! Oi, eu sou Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Você sabia que mais da metade das pessoas que vêm ao canal aqui, assistem os vídeos, não são inscritos? Então, pois é. Já aproveita, se inscreve aí agora e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana e já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a criar ainda mais conteúdo especial para você. Então vai lá, se inscreve agora. Então vamos lá, sem enrolação, ouvir o JA cantando Agnes Day. Caraca, que timbre bonito, né? Aqui parece que o JA deveria ter o quê? Uns 12 anos, talvez? Ou mais? 13, 14? Mostra que é um timbre de uma voz que ainda não teve uma muda vocal, né? Dá para perceber que essa voz é mais infantil, mais infantilizada. Porque, por exemplo, aqui a nota mais grave que ele canta, pelo menos até agora, foi um Dó sustenido 4. Dá para perceber que perde um pouco a força dessas notas mais graves, né? Apesar dele estar cantando bem bonito, está bem certinho, mas fica bem claro que a muda vocal não aconteceu ainda. Então, espera-se que ele tenha bastante facilidade para cantar os agudos, né? Notas mais agudas, mas que timbre bonito, né? Obrigado por você que pediu esse react. Eu estou muito curioso para saber o que vem para frente. Vamos ver. Que bonito! Que bonito, né? Como ele chega com facilidade nas notas agudas, com vogais diferentes, né? Ele canta aqui um C4, né? Que para vozes que já fizeram a muda vocal, vozes masculinas, já é bem mais complicado você ter uma fonação equilibrada, né? E ele, lindamente, cantando facilmente esse C4, né? E, poxa, com timbre bem bonito, né? Vamos seguir. O que me chamou mais atenção nesse trecho foi o iódio, né? Que é essa quebra da voz de fala para o falsete rapidamente, né? Então, ele quebrou e voltou. Ele fez... É muito, muito legal e muito rápido, né? Quase não dá para perceber, mas é um elemento estético bem, bem bonito. O Jota mandou muito bem nessa escolha. Vamos seguir. Que legal, né? Nesse trecho ele canta um Dó 5 muito, muito bonito, assim, bem seguro. E, por causa do timbre, parece que é uma nota muito, muito, muito mais aguda, né? Mas não. É um Dó 5 que não é tão difícil para uma criança cantar, né? Mas, para ter o controle, aí é difícil. Por isso que o Jota está mandando muito, muito bem. Vamos seguir. Uau! 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 Uau, que lindo! Uau, Jota, que lindo! Uau, que lindo, Jota! Cara, que demais! Que massa! Rapaz, o Jota me canta um Fá Sustenido 5, né? Muito, muito legal. Ele dá uma afastada no microfone, né? Talvez uma técnica que ensinaram para ele, né? Para não explodir demais, né? Às vezes ele colocou um pouco mais de força para cantar esse Fá Sustenido 5, né? Mas, poxa, esteticamente está bonito para caramba. Você não curtiu? Eu fiquei de cara. De cara. E no finalzinho desse trecho, ele sustentando esse amém lindo, lindo, lindo. E no finalzinho, esse vibrato muito bem feito. Que demais, né? Vamos seguir. Vamos seguir. Caraca, aqui subiu o tom e ele chegando firme, né? Que lindo, né? E eu acho que uma das coisas mais legais do Jota nessa apresentação é, óbvio, a voz linda, né? Muito impactante, né? Mas a expressividade, né? O quanto os olhos deles são expressivos, né? Os olhos deles são expressivos, né? Poxa, que legal, né? Entra no fundo da nossa alma, né? Que legal, muito, muito legal, muito impactante. Vamos seguir. Uau! Uau! Que demais, Jota! Que sensacional, cara! Que bonito! Que demais, né? Nesse trecho, ele já meteu esses drives no início de todas as frases, deixando a interpretação mais pesada, né? Mais conectada, mais firme, sensacional. Eu curti muito. E você? Eu queria agradecer o inscrito que sugeriu essa reação, tá? Muitíssimo obrigado, tá? Foi sensacional. Lembrando que esse canal é seu. É você quem escolhe os reacts, é você quem escolhe o conteúdo, tá bom? Porque o principal desse canal é fazer com que você se divirta, com que você aprenda e curta todo o conteúdo que eu faço especialmente pra você. Então, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de novos reacts, deixa aí nos comentários que vai ser o maior prazer reagir a esse artista que você tanto gosta. A gente se vê. Até! Tchau, tchau!